O Brasil importa 80% da matéria-prima utilizada na fabricação de fertilizantes, mas o país tem recursos que podem reduzir essa dependência. Um levantamento começa a ser feito pelo governo para avaliar reservas de potássio e outros minerais utilizados na fabricação de insumos. Grande produtor de alimentos, o Brasil pode chegar a 2050, responsável por 40% da alimentação produzida no mundo. Mas ainda depende da importação de matérias-primas, como fósforo e potássio, para produzir fertilizantes, que são insumos essenciais para a plantação. Por isso, o governo instalou nesta terça-feira um grupo de trabalho que vai estudar a elaboração de um plano nacional com propostas para aumentar a produção de fertilizantes no país. Um programa nacional de fertilizantes envolvendo a produção de forma mais econômica no território nacional, como diminuir a dependência externa, ampliar a competitividade do nosso agronegócio. Já que nós temos uma responsabilidade até 2050 de prover o mundo, não só o nosso país, mas o mundo com 40% dos alimentos mundiais. O grupo de trabalho tem 120 dias para apresentar um diagnóstico sobre a oferta de fertilizantes no país. Será feito um mapeamento das minas de fósforo e de potássio do país e um estudo sobre a utilização dessas reservas. O grupo pode trazer como resultado, por exemplo, propostas legislativas para facilitar a produção de fertilizantes no Brasil. A elaboração desse plano faz parte de uma determinação do presidente da República de que a SAI elabore o planejamento de longo prazo, como a coordenação a nível transversal das estratégias setoriais dos ministérios e entes do governo. Apoio Apoio Obrigado.